As imagens são de um celular que está na mão da refém. O sequestrador está abraçado com ela, negociando com os policiais. A todo momento, eles pedem para ele liberar a vítima. Reparem que Robson Lourenço Dias, o sequestrador, está com uma faca na mão e com a barriga machucada. Ele teria tentado se matar, ido até a casa de uma ex-namorada, antes de invadir uma empresa e fazer a funcionar a refém. Robson teria pedido, inclusive, para ela filmar o momento em que ele supostamente iria se matar. A vítima, Natália, de 28 anos, também tenta negociar com o sequestrador e parece tentar se manter calma. Enquanto isso, os policiais insistem em para o Robson liberar a refém. Foram quase duas horas de negociação até o sequestro terminar com a vítima sendo liberada. Depois de se entregar, o sequestrador foi trazido aqui para o Hospital Universitário em Londrina. Ele deve ficar internado nos próximos dias, já que o caso é tratado como um surto psicótico. A polícia deve abrir um inquérito para investigar o caso e o rapaz pode responder por cárcere privado.